Vamos agora ao vivo com Israel Espíndola, é hora da gente atualizar os dados da Covid-19, porque infelizmente os casos de Covid voltaram a serem registrados e voltaram com força total nesse ano de 2022, Israel Espíndola, bom dia pra você. Bom dia novamente, Ana, bom dia a todos. Pois é, infelizmente o cenário se repete ao de 2021 e o verão vem marcado com essas doenças virais, que estão em elevação. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, 89 novos casos foram confirmados nesta terça-feira. 89 novos casos, repito, foram confirmados. Hospitalizados, Ana, o boletim de ar também aponta que, lembrando que esse boletim é tanto da Covid-19 quanto da H3N2. Para a Covid, 89 casos e H3N2, a influenza A, dois novos casos foram confirmados. Agora sim, vamos falar dos hospitalizados. Na enfermaria pública, quatro pessoas estão internadas com o caso suspeito, ou seja, estão aguardando ainda o resultado do exame para apontar se é influenza A, H3N2 ou Covid-19. Na enfermaria pública, um caso confirmado também de H3N2. Bom, na UTI pública, dois casos de H3N2. Desculpa, o último caso que eu falei ali da enfermaria pública ali é de Covid, tá? Na UTI pública, dois casos de H3N2 confirmados. Na enfermaria privada, um caso de Covid-19 confirmado. UTI privada, um caso suspeito. Na UPA, sete pessoas também estão internadas, aguardando o resultado dos exames para apontar se é Covid ou se é influenza A e qual o tipo, né? Se H3N2. E, infelizmente, Ana, ontem, no boletim de ontem, um caso de pediatria também foi registrado. Ou seja, temos uma criança internada aguardando o resultado deste exame que irá apontar se é Covid-19 ou influenza A e qual o tipo dela. Graças a Deus, Ana, nenhuma morte foi registrada ainda no ano de 2022. A gente torce para que não registre também nenhuma morte. A gente pede encarecidamente às pessoas que se cuidem, evitem aglomeração, higienização e, principalmente, o uso de máscara. E é claro, a vacina está aí disponível para todos, só ir no posto de saúde e se vacinar. Ana, volto com você.